A Riot lançou um novo modo treino para o Valorant, e eu vou testar esse novo modo treino agora. Vamos ver o que tem de diferença no treinamento básico. Jogue o tutorial de novo. Vamos lá. Vamos entrar aqui, né? Lembrando que eu estou fazendo live aqui com a galera do chat. Rola para cá, se você estiver vendo esse vídeo. Aqui na roxinha. Treinamento básico, São Paulo. Ai, meu Deus. O que será que a Riot aprontou? O que eles vão ensinar para a gente, hein, mano? Vamos lá. Ó. Eita, começou com vídeo, velho. É diferente. Fala dele. Fala do finicão. Ó, ó. Ai, sorridente. Ae, Fênix. Recertificação de combate. Você vai por último. Guardando melhor para o final? Os caras aqui, velho. Quando tudo estiver pronto, vai lá. Jetzinha. Brinstonzinho. Sage. Sova. O mapinha ali. No computador. Beleza. Vamos lá. Modo treino. Salve, Jet. Qual foi? Passa para o Brin. Não. Vai para a área destacada. Bom. Estou na área destacada. Pega a pistola e atira no drone. Pega a pistola e atira no drone. Recarrego agora? É. Recarrego agora? Pega a área destacada e pega a Vendel. Pô, o tutorial mudou pra caramba, hein? Peguei a Vendel. Boa. Troca para ela. Troquei. E atira nos botes. Destrui os botes. Que cara bom. Eu assumo agora. Ó, sovinha. O atirador em pessoa. Opa. O atirador em pessoa. Desvazie um carregador inteiro no alvo sem usar a mira. Veja como as balas voam pra cima da retícula. Que da hora. Ele tá ensinando... A dar spray, né? Ah. Mire um pouco... Mano, ele tá ensinando a controlar a recu, velho. Que jogo tem isso no tutorial? Incrível. Incrível. Use a mira pra atirar no alvo. Botão no mouse 2. Beleza. É crucial quando você usa armas como fuzis de precisão. Ok. E agora? E agora? Pule as caixas pra chegar na próxima área. Tirou quanto na simulação de treino? Pede espaço pra pular. Melhor que consegue. O Phoenix tá mandando bem. O Phoenix tá mandando bem. Vai pra área destacada. Que da hora. Tá com uma interação da hora entre o Sova, a Jet e o Phoenix. Escuta. É importante. Andar e atirar ao mesmo tempo não tem precisão. Não tem precisão, Sova. Avança e fique de frente para os bots. Depois pare e atire sem sair do lugar. Tá. Bom, mais alguns. Esses bots vão de um lado pro outro. É pra mirar na cabeça, né? Sempre. Tiros na cabeça causam mais dano. Tá. Muito bem. Caralho, ele faz uma barreira quando você tá andando pra você, pra não te ensinar a atirar andando. Ó, equipa a faca pra andar mais rápido. Que da hora, velho. Que da hora. Segui o caminho até a porta. Ficou muito da hora. Eita. E agora? Seguração. Ataque primeiro. Defesa depois. A sala tá pronta. Primeiro ataque, depois defesa. Espere a sala abrir. Tem um quê aqui? É a Raven, né? Essa aqui é a Raven. Ó, eu vou sair na Raven! Que da hora! Spike. É, meu, sei lá. Ah, a Spike é um dispositivo de detonação que extrai radianita. Os atacantes... A gente planta a Spike, não deixa nenhum defensor desarmar, e bum! Viu? Já saquei. Dá pro gasto. Vamos nos equipar. Vamos nos equipar. Abre a loja. Comprar o escudo pesado. Pega uma Vendel. Tudo pronto. A habilidade de bola curva. Tudo pronto. Fecha a loja. Caminha sobre o Spike pra pegá-la. Vá até a barreira e prepare-se pro início da rodada. Que da hora! Abre o mapa. M. A, B e C. A, B e C. Fênix, leva a Spike por esse caminho até o ponto C e planta ela. A Bulldogs. Vão pro longo C. Caralho, o Brinson passou uma tática split DDC, velho. O inimigo tá prestando atenção, então bico calado. Vamos de fininho pro gargalo. Segura o shift, vamos de fininho pro gargalo. Caralho, ele passou um split DDC, velho. Pera, tem um inimigo ali. É melhor a gente usar habilidades antes de usar armas de tiro pra usurpar o território inimigo. Usurpar? Usurpar? Ela cega os alvos e a gente sai na vantagem. Ô? Bom, mandem curva à esquerda da porta. Estão cegos, avançar e eliminar. Celo oco, velho. Matei mais um. A jet já era, mas o ponto C está livre. Avançar, corre pro ponto e planta Spike. Tá bom, tá bom, eu vou plantar, eu vou plantar. Spike plantada. Spike plantada. Agora a gente protege. Me segue. Tô te seguindo. Ultimate pronto, hein. Perfeito. Perfeito. Segui. Vem se esconder aqui. Tô escondido. Agora descreve sua ultimate. Se eu morrer, vou reviver bem aqui. Renasço pelas chamas, bebê. Bom, usa a ulti pra impedir que os defensores desarmem. Ao meu sinal. Ao seu sinal, tá. Ouvi o inimigo, usa a ultimate. Bora! Vamos nessa! Vai, vai! Elimina! Morreu bem morrido. Vai pra um local seguro antes que a Spike detone. Meu Deus! Corre, corre! A Spike vai detonar! Tá no local seguro. Ice! Que da hora, mano! Oh, tá muito louco esse modo treino. Onça Sage. Abre a loja. Escudo. Tá. A bareda. Lá vai a parede de fogo. Precisa de uma arma? É só avisar. Preciso de uma arma. Solicite uma vando. Droparam. Cara, tá ensinando a solicitar arma. Que da hora. Fechar loja. O segredo de um controle defensivo... Vai parar de destacar. Eles devem estar fazendo isso por causa de novos players do console, né, mano? Defenda o ponto A com o Sova. Cuidado do resto. Tá. Aí eu vou defender o ponto A com o Sova. Tá me ensinando a ficar aqui. Todos atentos. Ouçam os passos do inimigo. Sova, verifique a área. Revelando a área. Encontrei. Ó. Phoenix, defenda a rampa. Use a atividade mãos quentes. Coloque fogo no gargalo. Coloque fogo no gargalo. Cuidado aí. Phoenix, recue. Rimstone, corte a visão deles. Ok. Cortou a visão. Recue. Estão recuando. Recuo, recuo. Desculpa, recuo. Preparem-se para trocar. Tá. Caralho, é LGL. Olha aí, GL. Vixe, inimigo no C. Puxa a faca para andar mais rápido. Ele me ensinou no tutorial. Isso, isso. Ele falou. Pode ter gente aqui. Cuidado. Vai, Sova. Estão aqui. Eles estão nos esperando. Seremos vistos. Jogue labareda na área marcada. Subindo. Avante. Mate os inimigos e desarme depois. Nossa. Hora desarmar. Meu Deus, eu sou muito bom no tutorial. É, deve estar por perto. Nada mal, coisa linda. É isso, jovem. Você pode voltar e praticar mais e treinar com outras armas e habilidades. Claro, sensacional. Muito melhor que o tutorial antigo, velho. Nossa, parabéns Riot Games, velho. Ensinou recuo, recuo, uso de habilidade, posicionamento de ataque, de defesa. Teve IGL, teve tudo. Riot, finalmente um bom tutorial para o jogo, velho. Sejam bem-vindos aí, novos players do console. Que tutorial insano. Insano. Curti demais. Tchau. 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 Tchau.